Oi pessoal, eu sou a Mari. E eu sou o Mu. E esse é o nosso segundo RV aqui em Lisboa. Estou curioso? Então, vem com a gente. Tchau, tchau. Pessoal, esse é o nosso segundo Airbnb, por quê? A gente precisou trocar, porque a gente não sabe, na verdade, né, Mu? Se é que é época de carnaval, está bombando tanto assim, ou se realmente não tem. O que acontece? A gente estava no outro Airbnb, que vocês já viram, está até aqui no canal, aqui no Cart, ó. E a gente se mudou para Portugal. E a gente ficou uma semana lá, mas a gente não achou casa para alugar. E aí, para a gente não ter esse problema de ficar sem teto, né, a gente acabou alugando o Airbnb por mais uma semana. E, lógico, vai gravar para vocês, então a gente vai voltar para vocês. E a gente achou aqui uma ótima opção para você, se você quer vir viajar. Verdade. Porque aqui é muito perto do metrô. É uma estação do aeroporto. Então, assim, você chegou do aeroporto, pegou o metrô, uma estação dessa já está aqui. A gente achou um bairro bem legal, né, Mara? Bem tranquilo. É totalmente diferente do centro. Então, se você é uma pessoa mais tranquila como eu, eu já prefiro um bairro como esse. Dá para a Valentina correr à vontade lá. A gente vai fazer umas imagens depois para vocês. E, assim, não é que a gente não achou casa. Porque para a gente achar casa, tem que tanto ser no valor que a gente está disposto, e quanto a parte interna da casa. Tem que ser uma casa prática, uma casa arrumada. A gente não queria pegar uma casa sem nada. E aqui tem vários apartamentos renovados, já com máquina de lavar, né, com forno, com tudo, assim, completinho. Então, você pegar um desse vale mais a pena do que você pegar um que está peladão, que está sem nada. Porque daí são outras coisas para a gente comprar. Porque, bem, você vai ter uma parte que tem que ter no mínimo, né, um fogão, uma geladeira e uma cama. Para você poder cozinhar e comer, né, e dormir bem. E aí a gente está procurando, a gente não está achando. Inclusive, tá, a gente está em fevereiro de 2022. Então, se você estiver vindo bem mais para frente, possivelmente a gente vai ter outros vídeos aqui embaixo sobre documentação, sobre como a gente conseguiu alugar. Ah, se a gente não conseguiu alugar, vai conseguir, se Deus quiser. É, e na verdade, também, um dos motivos da gente não conseguir alugar um apartamento é a documentação que está em Andalento agora. É, está em Andalento, inclusive, várias coisinhas que a gente já havia pesquisado, mas que quando chegou aqui foi totalmente diferente. Se vocês quiserem, né... A gente vai gravar um vídeo mais para frente. Explicando. Como a gente estava nessa coerinha essa semana, galera, só para vocês entenderem, tá? A gente chegou em Lisboa numa quarta e a nossa bebida era até a outra quarta. Então, uma semaninha. Isso. Né, tranquilo. E você, ah, uma semaninha, tira a documentação, vai, arruma uma casa, tudo, e vai, vambora. Só que não, galera. A Lisboa está muito cheia. Está durada. E o que acontece? Como a gente estava conversando com várias pessoas, a gente pegou muito contato essa semana, graças a Deus. Muita gente, a gente queria agradecer uma pessoa especial, né? Está lá em Aveiro. Um abraço para você, Regina, que ajudou muita gente, tá? Ela está lá em Aveiro. Tenha um super beijo. Deus te abençoe muito, viu? E o que aconteceu, galera? Tipo, aqui virou uma zona que a galera que mora na Europa está vindo para cá. O que acontece? Lisboa é a capital de Portugal e ela é muito grande. Assim, ela é pequena, mas ela tem muitas coisas. Então, ela acaba sendo uma cidade grande por ter muitas opções. E aí tem metrô, tudo, então você consegue fazer tudo muito rápido, muito fácil, muito barato. E a galera que mora, tipo, na França, Londres, que se aposenta, que se aposenta muito bem financeiramente. E lá, normalmente, salária dois até três vezes mais que o de Portugal. Até que a pessoa faz. Ela vem morar aqui. E aí, o que aconteceu? Os arrendamentos subiram muito. O arrendamento é aluguel. Mas isso vai ser um motivo para outro vídeo. A gente vai falar tudo aqui, mas a gente vai gravar um vídeo para vocês explicando toda a situação que está acontecendo, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o apartamento. Que, cara, a gente achou isso aqui foi um achado, tá? Olha, gente, é tipo assim. Amor, filma direitinho esse AP, porque se a gente alugar um aqui, com certeza vai ser muito próximo disso. E assim, na hora que eu aluguei, tipo assim, a gente estava tão desesperado, assim, na correria, por alugar e tal, eu fiquei pesquisando bastante tempo. Deu para, nossa, isso aqui está legal, o quarto está muito legal, tal. Fui, fechei, aluguei. Na hora que a gente chegou aqui, parece, tipo assim, nas fotos lá é muito bom. Mas, gente, vocês vão ver nas imagens, o apartamento é o jeito que a gente sonhava. Porque, assim, ele é pequeno, compacto, ele é super funcional e eu gosto de cor preta. Ele é inteiro preto e branco, então ele é muito bonito. Olha essas imagens. Então, dessa vez vai dar para a gente mostrar todos os detalhes para vocês. Aqui tem um fogão de quatro bocas, um forno e, assim, facilita, gente, porque no outro não tinha forno, né? Aqui o micro-ondas mais moderno, ó, está vendo? E aqui tem vários, várias gavetas aqui, vários armários, né? Aqui é o exaustor só, né? Isso. Para não ficar fumaça. Panelas. Tem as panelinhas ali. Aqui em cima, ó, coisa de cozinha, jarra, alguns bols, peneiras. Aqui embaixo nós temos os pratos, bastante coisa, né, para poder usar. E esse aqui, ó, legal. E, ó, olha o detalhe também aqui, galera, ó, bem acabadinho, tem um LED aqui. Legal. Olha o que a outra vai achar legal. Veio bucha nesse, no outro a gente precisou comprar. Então foi uma correriazinha. E aqui, ó, tem alguns temperinhos, açúcar, o outro também não tinha, tá? Não tinha, precisamos comprar, inclusive, ó, trouxe o sal. Mostra aqui, ó, o que a gente trouxe. Tem até um armáriozinho aqui, um lixozinho, ó, e aqui tudo que a gente trouxe do outro é meio bi, ó. A gente trouxe sal, a gente trouxe tempero, açúcar, a bucha de cozinha, que o Murilo só achou essa quando a gente foi no mercado, então resolvemos trazer com medo de ficar sem bucha aqui, né? E aqui, ó, o famoso frigorífico, tá, galera? Exatamente. Aqui é a nossa geladeira, aqui chamamos de frigorífico. Ah, e aqui não tem nada demais, né? Aqui, ó, tem uns quadrinhos muito bonitinhos. E, ó, essa cafeteira veio com um brinde pra gente, ó. Dei três cafezinhos, tá? Mas a gente pode usar, o cara falou. É da Nespresso. A outra a gente não conseguiu usar, porque a gente não sabia qual marca que era. E aqui vem a geladeira. A geladeira é pequena, né, amor? Mas, tipo assim, super funcional. Totalmente. Porque, normalmente, galera, você vai vir, elas já deixaram até com gelinho ali. A gente acha que é uma água aqui. Olha, assim, é super funcional, né? E aqui é uma mesa que a gente trouxe super bonitinha, como eu falei no começo do vídeo, né? Tudo aqui, tudo branco e preto, ó. E ela tem aqui embaixo essa parte, né? Que já vem aqui com um descanso de prato e tudo. Bem legal. E aí, se vocês aceleram da cozinha, top? Então já deixa o like, hein, galera? Gente, o Murilo tava esquecendo de filmar os principais. Além da lata de lixo ali, que eu achei muito bonitinha, aqui já tem a lava-louças, tá? Uma lava-louças. Aqui embaixo, ó, tem alguns produtos pra matar inseto, sanitinho. E aqui são todas essas gavetinhas com talheres e tudo aquilo que a gente usa na cozinha, tá? Acho que eu nem vou abrir todas, porque segue essa faixa aí. E aqui, gente, é a máquina de lavar que a gente tanto usou e usa, tá? Porque... E aí, galera, ó, saindo aqui, tá vendo? Tem a mesinha saindo, tem o primeiro quarto já. A gente deixou nossas malas aqui de mão. Primeiro quarto vai ser da dona Valentina por esses dias, ó. Vocês já viram algumas imagens, mas o quarto é pequenininho, mas é super funcional, ó. Tem aqui umas coisas pra você colocar, um mini abajur verde ali. Uma cadeirinha. É, ó, tem uma almofadinha que a Valentina já mexeu. Aqui. E aqui é a cama, ó, de solteiro. Já tava na aninha dela aqui, porque ela não... Gente, ela não dorme assim na aninha. Já é a aninha dela, que cor que tem, né? E eu sempre lavo, tá? Aqui tem um abajur, então, tipo, a gente achou bem funcional. Aí é a cozinha. E assim, pra você... Você vai vir com a sua família, um adolescente, né? Alguém, ó. Até adulto mesmo, né? Agora a gente vai mostrar pra vocês a suíte do casal. Então, toda arrumadinha. Aqui vieram as toalhas, já, roupa de cama. Lá tem um... Como se chama? Criado Mudo, né? Criado Mudo, né? Também tá super limpinho, porque, gente, eu confesso que não é em todo lugar que eu coloco as coisas, quando a gente chega, tá? Ó, aqui também tem um quadro, bem bonito. Aqui tudo, basicamente, é de barco, né? O ar, ele é tanto frio quanto quente. Isso ajuda muito. A gente deixa nossas malinhas ali, né? Já de nossas malas grandes, que nem a Maria falou, Criado Mudo. Ali, ó, vem um espelho bonitão. Pra gente se... Vou até filmar lá, ó. Tem um espelhão lá. Aqui vem um... Só se fosse um roupeiro, né? Só que ele é aberto. Então, a gente já pendurou nossas luzes, porque aquele computador tá mais quentinho. Já colocamos algumas baguncinhas ali. E essa porta aqui de vidro é o quê? É o banheiro. Esse aqui é o super banheiro, que a gente achou lindo. Porque ele é todo pretinho. Muito bem iluminado. Tudo moderno. Já tá com as nossas coisas ali, ó. E pra quem tá acompanhando a gente no Instagram, a dica que a gente deu foi embalar alguns produtos com plástico filme pra não estourar na mala, tá? Já vem papel, ó. Deixaram bastante papel. Secador de cabelo. O ferro. Aqui do lado, ó. Paninho de chão. E aqui, provavelmente, é um cestinho de roupa suja. E olha o que o Murilo achou aqui, ó. Isso aqui, galera. A gente veio pela primeira vez em Lisboa. Acho que uns dois, três anos atrás. A gente não sabia pra que que era. E um dia, assim, eu apertei um botãozinho aqui, ó. E ele aquece. Ele é um aquecidor de toalha, então você põe sua toalha ali e ela acaba secando se você deixar bastante tempo ou ela fica quentinha se você quiser usar num dia de frio e tal. E, ó, como a Mari falou, teto muito bonitinho. Tudo preto. E, ó, aqui é um espelho gigante. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. A pia é muito bonita. Aqui embaixo tem um outro lixinho. E aqui, ó, a Mari tá mostrando, ó. Sabão líquido. Cheinho. E um box, gente. Se liga nesse box. Pra quem viu o outro Airby, a gente reclamou do box, porque só cabia uma pessoa e meia e uma pessoa, metade uma pessoa, na verdade, né, Lia? E aqui cabia o Murilo e a Maletina, gente. Olha só. Olha o tamanho desse box, galera. Provavelmente, ele, ali, ó, mostra o nosso suporte. Provavelmente aquele suporte seguro, chugueirinho. Sim, eu vou até mostrar pra vocês como que é. Provavelmente ele segura. Ele fica aqui, assim, ó. Exatamente. É pra ser assim, ó. Aí você toma banho, tá vendo? E aí você tira ele pra tomar, né? Porque o outro tava girando e quando a gente ia usar ele assim, ele ia tudo pra fora. Então tinha que ficar segurando como um chuveirinho. E olha que legal, tem um espelho lá dentro, amor. Então pra quem é homem, até mulher que às vezes quer arrumar o cabelo dentro do box, né, tem um espelhinho lá dentro. E a Valentina já se apossou de algumas coisas, ela tá se divertindo aqui, ó. Já tá brincando aqui na mesa. Já se apossou daquela controninha lá no canto, que tá cheio de brinquedo, vocês podem ver. Olha o brinquedo dele, a bagunça dela. Ainda que tá fofo, né, gente? Porque a gente tá tentando controlar pra não tirar tudo da mala, porque a gente vai se mudar novamente. Então aqui, como eu falei, tem uma mesinha de centro, ó, que ela desmonta, tá? Provavelmente devia ser pra colocar jornal, ou revista, ou algo assim, né? Aqui é uma TV pequena, mas tem todos nos canais. E ele tem TV a cabo, tem tudo. A gente já tava vendo desenho, a gente tirou pra não dar copywrite. Tem esses quadros, a gente achou muito bonito, ó. Aqui é um coqueiro. A gente achou a decoração daqui muito bonita. Aqui é o mapa de esboa. Lógico, não dá pra ver muita coisa. E o legal que a gente achou aqui, ó, é que esse Airbnb, ele é também pelo Booking, ó. E ele é 8.8, gente. Então, assim, ele é fenomenal. Tem mais decoração, ó. Ele é muito decorado. E aqui, ó, tem o ar com saldo. Ele já tá no 30, porque hoje tá aqui, tá inverno. E eu ainda estou com frio, porque ele é maiorzinho, então ainda não aqueceu, tá? Aqui tá brincando que tem no Wi-Fi, mas aqui tem Wi-Fi, tá? Então, ó, outro quadro. Aqui tem uma outra luminária. E aqui é um sofazinho. Um sofazinho confortável, gente. Aguenta nos dois. Aguenta. E como eu falei, tá, galera? Aqui é a gente que a gente gosta. Tudo preto, branco, moderno, bem estiloso. E, ó, vou dar um panorama pra vocês aqui, tá vendo, ó? Pequenininha a Valentina aqui que não para, ó. Ela quer sair no vídeo, então ela vai dançar pra vocês. Dança pro pessoal. Ó, ali é a cozinha que a gente falou. E aqui tem um cantinho, ó. Principalmente deve ser pra casa, deve ser alguma coisa de arrumar, que é um armáriozinho que tá fechado. Tem uma bolsa da Mari ali. E aqui no cantinho tem umas cadeiras. Tava de passar, uma escada e um varalzinho, que a gente usou bastante, hein? E aqui é terra, tá, pessoal? A gente não abriu aqui, porque como aqui é terra, vou só abrir um aqui pra ver se dá pra abrir, ó. Ó, é terra, tá vendo? Então a gente deixou fechado aqui. Ó, vou abrir só esse aqui pra vocês verem. A gente vai deixar fechado, né? Porque como é terra passa o pessoal aqui, então a gente não quer, a gente quer pouco de privacidade. Mas a gente achou muito legal esse Airbnb. Vai tá na descrição, tá? Então se vocês gostaram. E aí, vocês curtiram desse Airbnb? Eu confesso que esse é meu preferido até então. Não só dessa estadia aqui, mas de outros que a gente já ficou. E compartilha com quem gosta de viajar, quem sabe elas te hospedam aqui. Se te hospedar, escreve aí. Eu já estive aí, eu vou me hospedar aí, né? Eu sou a Mari. E eu sou o Mu. Até a próxima. Tchau.